Ninguém, enfim, me mandaram aqui para uma missão, a Regina, mas eu jamais vou te trair, a minha missão é o que você decidir, a minha missão não é te convencer de qualquer coisa, a sua missão é que você vai mandar, tá bom, eu já estava esperando, essa noite eu tive, assim, a noite eu acordava de um em uma hora e falava assim, tá esquisito, tá muito esquisito, eu tive um sonho muito estranho também, então eu não vou, eu poderia ser, a Regina decidiu para a Bahia, então hoje é cedo, o que ela decidiu para o lado dela, para qualquer coisa, eu só acho o seguinte, o que é a decisão que o São Tomás teve que ter, só um alemão e um riscado, riscaram o cara, o desmarsilam, de contraíba de um sujeito chamado Igor Siqueira, produtor de filmes, homogêlicos do país, imagina que merda. Então, assim, eles estão decidindo, está decidindo, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu acho que loucura isso, loucura, eu acho que ele está me dispensando.